Olá amigos do YouTube, boração pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra você Você gostaria de jogar Subway Surfers comigo? Então, eu tive uma ideia galera, que isso vai ser meio que possível É o seguinte, eu pensei em começar a fazer vídeos diários de Subway Surfers pra vocês, completando o desafio diário Vão ser videozinhos bem rapidinhos, de 2 a 3 minutinhos, não se preocupem, vai continuar tendo vídeo de bug de Subway, vídeo de evento, vídeo especial de atualização, caçada semanal Isso vai ser um vídeo bônus, geralmente de segunda a sexta-feira, vou estar postando pra vocês, bem cedinho já, completando o desafio diário Vou postar provavelmente 2 horas da tarde, talvez 3 horas da tarde, mas isso vai depender do apoio de vocês Se vocês gostaram da ideia de vocês poderem jogar comigo, e é o seguinte, quando eu falo jogar comigo, é o seguinte Eu vou lá, completo o desafio diário, coleto as letras todo dia, ganho a minha Super Mister Box e vejo qual que é a premiação E se você tiver um computador ou outro aparelho pra assistir o vídeo, assiste enquanto você vai jogando Vai aí jogando junto comigo, ou se você não tiver outra forma de ver o vídeo e jogar ao mesmo tempo Pega, assiste o vídeo, vai lá e joga e comenta depois o que você ganhou, é isso que eu quero, tá? Que a gente tenha uma interação ainda maior, eu quero saber o que vocês estão ganhando todo dia aí na Super Mister Box Que vocês ganham nos desafios diários, e vocês também vão ficar sabendo o que eu ganho todo dia, né? De final de semana não tem como eu ficar fazendo isso, pois final de semana eu costumo ir na casa da minha namorada Fico jogando no Xbox e tal, então não tem como eu estar trazendo vídeo de final de semana Mas de segunda a sexta, na maioria das vezes vai ser possível fazer pra vocês E pra esse vídeo ser possível, eu já posso gravar amanhã o primeiro É, vocês tem que deixar muito gostei nesse vídeo Se esse vídeo aqui passar dos 200 joinhas, amanhã eu já vou gravar o primeiro vídeo Completando o desafio diário aqui no canal, viu? Então espero o apoio de vocês, se você quer um vídeo assim no canal Não se preocupa, como eu falei, os outros vídeos do Subway vão continuar sendo postados normais Isso vai ser um vídeo bônus diário aqui no canal, um vídeozinho rápido Então se você quer amanhã já poder jogar Subway Surfers junto comigo aqui pelo YouTube Deixa seu joinha, tá? Aqui embaixo do vídeo, que assim você apoia demais o trabalho do canal Esse aí galera, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês amanhã, viu? Então apoia esse vídeo, que amanhã eu já venho aqui jogar com vocês Subway Surfers desafio diário Um grande abração a todos, e até o próximo vídeo, fui!